Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de vlog nesse canal, vocês me pedem pra gravar um vlog assim bem vida real, mostrando a minha rotina então hoje vocês vão ver assim um vlog bem vida real, começando por esse cabelo gente o estado da cara da pessoa, acabei de acordar, esse cabelo está podre precisando lavar, mas eu vou mostrar o meu dia aqui junto com vocês e se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like já curte, já se inscreve nesse canal, já compartilha e bora junto comigo acompanhar aí meu dia Bom dia neném, já tá com o Semi na boca? já tá com ele? isso é hora, já quer brincar garoto? vamos arrumar a caja? vambora! e esta é a zona que se encontra aqui o meu quarto porque o Bruno chegou de viagem ele só pegou as roupas, algumas roupas ainda tacou assim pra cima e foi trabalhar então agora a Nath que fica aqui com todo o trabalho pesado então bora arrumar isso daqui rapidinho e aí 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 pronto gente gente, dei uma organizada aqui de leve agora só falta levar essas coisas organizar isso daqui porque ela é zona da pessoa, gente meu Deus do céu só falta levar essas coisas aqui pra cozinha porque eu sou aquela pessoa que toma chá com biscoitos à noite então vou levar isso pra lá dar uma organizada aqui e aí sim eu posso começar meu dia filho babá mamãe já terminou de arrumar a cama? o que que você quer fazer agora? o que que você tá fazendo com a minha lixa de unha aí, hein? não acredito o que que você quer fazer agora? passear? vamos passear? vamos passear, meu amor? pega lá sua colheira vamos passear e aí e aí e aí e aí Vou tomar agora meu cafezinho da manhã e ó, tapioca com queijo branco e café com leite que eu vou tomar banho, me arrumar pra ir pra academia. Já tomei banho, agora eu vou lavar o meu rosto na pia, que eu não gosto de lavar ele no chuveiro. E aí eu vou lavar, eu vou usar esse sabonete aqui que é o Effaclare da La Roche, que ele é um gel de limpeza suave, anti-oleosidade. Então eu vou, eu coloco ele assim na mão, molho um pouquinho, vou espalhar até fazer uma espuminha, ó. E aí depois eu venho com a minha escovinha, essa daqui, gente, é da Minisor, eu não tenho ainda uma opinião sobre ela, porque eu comecei a usar essa semana que meu marido trouxe de viagem. Então eu tô usando ela pra ajudar a limpar o meu rosto. Vocês percebem que esse sabonete, eu mal faço espuma e ele já sai todinho, né? Mas ele limpa super bem. E aí pra ir pra academia, gente, eu não passo absolutamente nada no meu rosto, que eu detesto ir pra academia com base ou com rímel, qualquer coisa assim eu não gosto. Eu só passo protetor solar mesmo, porque eu vou andando, né, daqui da minha casa até a academia, um pouquinho longe. Então eu passo protetor solar só pra proteger mesmo o meu rosto. E eu já mostrei esse daqui pra vocês, é o que eu sempre uso, é o meu preferido. Aqua Rich da Biore, ele é fator 50 e ele é tipo um... Como é que eu vou falar? Parece um gelzinho, ele não deixa a pele oleosa, ele fica super sequinho na pele e dá uma sensação de pele hidratada, sabe? Eu gosto bastante. Eu odeio sair de casa e lembrar que eu esqueci de alguma coisa. Eu acabei de lembrar que eu esqueci o meu Nelsoro. E eu sou uma pessoa viciada em Nelsoro. E pra vocês terem noção, gente, de como o Nelsoro é tão psicológico, que só porque eu lembrei que eu esqueci ele em casa, o meu nariz já tá entupido. Ah, que maravilhosa. Mas vou aguentar. Vou pra academia sem respirar. Mas isso, gente, preciso perder esse vício. Pelo amor de Deus. Saindo da academia e olha o estado que essa raiz se encontra. É puro suor e oleosidade. Eu ainda esqueci de trazer o meu shampoo a seco pra passar. Maravilhosa. Mas agora eu tô indo no supermercado que vou comprar umas coisinhas pra fazer de almoço e já de janta. Gente, eu tava numa ligação e não consegui falar pra vocês onde eu estava vindo. Eu ainda não cheguei no supermercado. Eu gosto de vir aqui na Swift. Posso ficar bem perto aqui de casa e da academia. Que eu gosto de comprar carne ali. Carne e frango. Eu só compro ali porque já vem cortado, temperado e tal. Então, comprei meu franguinho já pra janta. E agora sim, eu estou indo no supermercado. Cheguei agora em casa e essas são as minhas super compras do supermercado. Comprei alface, limão, inhame, que eu tô com vontade de comer inhame. Batata doce, que eu quero fazer um purê de batata doce pra de noite. Requeijão, uma manga e o frango da Swift que eu falei pra vocês que ele já vem temperado. E tem um cachorro aqui enxerido querendo saber o que é que mamãe torce pra ele. E, gente, eu não moro sozinha. Eu moro com meu marido. Pode não parecer pelas compras. Mas por quê? A gente aqui em casa não faz compras assim do maid, sabe? Porque, como é só nós dois e ele não almoça em casa e a gente faz muita compra, acaba estragando. Então, a gente acha melhor ir comprando assim. Eu faço compras por semana, né? Pra semana, na verdade. E aí, conforme for acabando as coisas, eu vou no mercado e vou repondo só o que tá faltando. E assim, desse jeito, a gente não estraga a comida. Ai, esqueci de mostrar que eu peguei um suic tac também pra carregar na bolsa. E, gente, meu cabelo está podre. Eu estou podre, precisando de um banho. Mas antes de eu tomar banho, eu vou arrumar o meu estúdio. Porque eu quero gravar vídeo ainda hoje do jeito que tá, não tem condições. Esta é a situação atual aqui do meu estúdio escritório. Então, eu preciso organizar isso daqui pra conseguir gravar vídeo. Olha o estado do tapete, seu Jesus. Então, bora arrumar isso daqui. E depois eu vou tomar banho, almoçar, gravar e editar vídeo. E aí, gente, meu cabelo. E aí, gente, meu cabelo. E aí, gente, meu cabelo. Pronto, gente. Está organizado. Eu não me preocupei de arrumar muito porque eu vou gravar vídeo já já. Então, eu vou bagunçar isso aqui tudo de novo. É só mesmo porque eu não consigo sentar pra trabalhar se tiver tudo zoneado. Já até liguei aqui também o meu aromatizador pra deixar um cheirinho gostoso aqui no quarto. E boa. E agora, partir o banho, né? Lavar esse cabelo que está podre pra eu poder almoçar. Nem acredito que eu final... Gente, preciso limpar esse espelho. O que que é isso? Tô embaçada. Mas nem acredito que eu consegui lavar meu cabelo e tirar a crosta de gordura que estava nele. Tô pensando em cortar ele, gente, mais ou menos aqui. Queria muito, né? Mas não sei ainda se eu tenho coragem. Será? O que que vocês acham? Mas, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu usei que eu sei que vocês gostam de saber. Hoje, eu lavei o meu cabelo com esse shampoo da Salon Line, da linha Maria Natureza, que é o Águas de Maria. Ele é um shampoo vegano, micelar. Eu tô, assim, simplesmente apaixonada por ele. Ele é ótimo pra quem tem raízes oleosas, cabelos oleosos, né? E o que eu mais gostei dele, gente, é que ele tem ação antipoluição, antioxidante, proteção térmica e proteção UV. E, além dele ser liberado, ele ainda pode ser usado em crianças. Mas, eu só comprei o shampoo. Eu quero comprar o condicionador pra testar a linha inteira e fazer uma resenha completa pra vocês, tá? E, usei a máscara da Scala, de tangerina e gengibre. Usei como condicionador. Ah, Nath, como assim como condicionador? Já fiz resenha dela, falei sobre as formas de usar essa máscara. Então, usei ela hoje. E, finalizei com esse creme pra pentear, também, da Salon Line, da linha Maria Natureza, pra lisos e ondulados, que ele tem proteção térmica. E, agora, partiu almoçar, pelo amor de Deus, que eu estou verde de fome. E, gente, graças a Deus que sobrou janta de ontem, porque eu detesto ter que cozinhar, principalmente, se for só pra mim. Se for pro Bruno ou pra outra pessoa, eu cozinho de boa. Mas, cara, fazer comida só pra você, aí eu acho muito chato. Então, aqui tem frango desfiado e eu fiz uma saladinha de legumes, né? Batata, cenoura, tem tomate, vagem. E isso aqui em cima é cebola crisp. E eu vou tomar esse chá aqui, ó, da Qualitá, que é um chá verde. Eu achei ele bem gostosinho. Ele não tem açúcar, zero calorias e tal. E é isso que eu vou almoçar. E vou almoçar lá no quarto, que eu quero comer, assistindo o Friends. Porque, sabe, eu já aproveito pra descansar. E agora são 15 pra uma. E eu vou começar a trabalhar, né? Vou passar os vídeos já pro computador pra começar a editar esse vlog de hoje. Pra conseguir liberar em tempo real pra vocês. Então, já conectei aqui meu celular. Porque os vídeos que eu gravei na rua, eu gravei com ele. Não gravei com a câmera. E depois eu vou passar os vídeos da câmera. E, gente, hoje eu ainda quero gravar um videozinho pro Instagram. Então, eu vou tentar adiantar esse vídeo. Pra depois eu ficar livre pra gravar esse videozinho do Instagram. Consegui terminar de editar a primeira parte do vídeo. E agora são 3h24. E eu tô com vontade de tomar um cafezinho. Gente, tá tão quente hoje aqui na minha cidade. Aqui. Eu tô suando. O meu cabelo secou sozinho. Eu não precisei nem secar com o secador. Ainda tá úmido por dentro. Mas depois eu passo um pouquinho só pra secar a parte de dentro. E, gente, eu acho que eu vou fazer um cafezinho pra mim. Porque essa hora eu adoro tomar um café. O Bruno trouxe esse café aqui da China, né? Esse sachezinho. E eu queria experimentar. Só que aí, gente, eu botei uma água pra ferver. Não sei como é que se faz. Nota-se que não dá pra entender nada. Mas acredito que seja com água quente. Só que eu coloquei o pó ali, gente. E é um pó branco. Como que café tem a cor de um pó branco? Eu não sei se isso vai dar bom, não. Vamos ver. Nota-inocência ou santa burrice, né? Eu estou lendo aqui coffee mate. Não sei o que significa para os chineses o que é um coffee mate. Mas quando eu leio coffee, eu acredito que é um café. Enfim, né? Fervei uma água, despejei o pó. E, na verdade, ele é um leite. Será que eu estou errada? Será que eu sou muito ingênua ou será que eu sou burra? Mas, enfim, né? Daí, pra não desperdiçar esse leite, eu vou colocar aqui esse café solúvel. E é isso. É, corre não. Gente, eu acabei de receber aqui uma ligação do técnico do meu computador, né? Que eu chamei ele pra vir até aqui, porque o meu HD externo tá dando problema. Eu não tô conseguindo conectar. Eu perdi vários arquivos porque o meu computador não está lendo. Então, ele acabou de me ligar dizendo que vai dar um pulo aqui pra dar uma olhada. E eu não sei quanto tempo isso vai levar. Porque a última vez que ele veio mexer no meu computador, ele ficou mais de duas horas mexendo nele. Então, eu tô achando melhor eu encerrar o vlog por aqui. Eu não vou conseguir gravar o vídeo agora de look do Instagram e mostrar pra vocês. Eu vou tentar gravar ele só depois que o técnico for embora. Então, eu vou encerrar esse vlog nesse momento. Porque, gente, se ele demorar, eu não vou conseguir passar tudo pro computador, editar e postar no horário de 8 horas. Que é o horário que eu posto aqui. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse dia de hoje. Da minha rotina, desse vlog. Me desculpe não levar vocês até de noite. Mas, eu não achava que ele fosse vir tão cedo. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo ou gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vlogs da minha vida real aqui junto com vocês, da minha rotina. É só comentar que eu trago pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!